Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando esta Do seu cinema particular Alô, desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada A graça é você comigo Me dando sarada Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando esta Do seu cinema particular Alô, desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada A graça é você comigo Me dando sarada A graça é você comigo Me dando as boas E muita graça é você comigo Me dando as boas E muita graça é você comigo Me dando as risas